Rapaz dos gangão, hein? Tá brabo, hein? Pega ou não pego? Eu sabia que é o quê? Rodei dois de uma vez? E aí, meus amigos? Beleza com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo da série Indy for Speed Underground 2! Meus amigos, vamos continuar aqui na série, então. Modo carreira! E vamos voltar à carreira, tá? Bom, vocês conhecem já, esse é o Supra que nós jogamos aí no episódio 44. Um Supra que foi um inscrito que pediu este designer. Agora, então, vamos voltar ao mapa de exploração. Vamos lá! Estamos aqui no aeroporto, galera! Olha só! No aeroporto central, né? Do centro da cidade. E nos restam quatro URLs. Estamos na maratona URLs da quarta etapa. É! Com 57% do jogo completo, meus amigos. Dificuldade está no difícil. Vai vendo aí. É, tem que ser assim. Ou é ou não é, fera? Então tá. Continuando aqui, a nossa série, antes de eu ir para a primeira corrida, eu vou lá na lojinha de pintura. Para nós fazermos o novo designer aí do nosso Supra. Pois, não sei se vocês estão ligados, funciona da seguinte forma. O primeiro inscrito que comentar pedindo cor, né? No próximo episódio, ou seja, no episódio de número 46, vou fazer a cor que o inscrito pediu, tá? Vamos lá! No episódio anterior, o nosso querido amigo inscrito Luke Games, ele pediu cor preta, pediu para tirar, tirar os adesivos. Basicamente, vai ficar assim então, pretão, sem adesivo nenhum. Foi assim que o Luke Games pediu no episódio anterior. E também, o nosso amigo Luke Games pediu o Aerofólio original. Vamos lá, então. Prontinho, o Suprão está personalizado, a lá Luke Games, que pediu esta personalização, tá bom? Então, galera, agora sim, tá? Lembrando aí, o primeiro inscrito a comentar nesse episódio, tá? Pedindo cor, pedindo roda, pode pedir o que você quiser. Nós faremos a sua personalização no episódio de número 46. Agora vamos voltar para as URLs, vamos lá! Suproso nervoso, cara, nervoso! Agora vai! Primeira URL deste episódio, valendo 5 mil. Vamos lá! URLs são as corridas mais difíceis, cara. E o que vem aí? Mustang, Subaru, quem está largando do meu lado? Um Sentra! Não, o IS300. O IS300, Tiburon lá na frente, parece que tem outro Mustang. Parece que tem outro Mustang lá na frente. É uma URL com apenas 4 voltas, lembrando que a dificuldade está no difícil. Vamos lá, Suproso. Se for ver aqui, é bem chata, cara. Vamos lá! Curvinha fechada para a direita. Segundinho. Opa! Mustangão aí já! Tobião! Quem está a pegar o vaco do Subaru que está na frente? Pegar o vaco de geral que vai. Ah, nossa! Mustang tirou uma fina ali, cara. Olha a curvinha fechada para a direita. O pessoal está se atrapalhando, cara. Olha só! Olha o Skyline ali na frente. Entendi! Tem um Skyline ali na frente, cara. E parece que o pepa, epa, epa, rodaram o Skyline. Boa noite, Thiago. Já rodaram o Skyline, hein? Pô, eu sei demais aqui. Esse trecho de curvinhas fechadas é bem chato, cara. Vamos lá! Está dando umas bugadas aqui, rapaz. Que coisa louca. Opa! O pessoal está rodando geral aí na frente, hein? Ih, rapaz. O que está acontecendo aqui na tela? O jogo está bugando? Olha o meu monitor. Acho que o cabo do meu monitor está escapando, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Vou ter que... Puts! Nossa! Espera aí que eu vou pausar o jogo. Espera aí. Vamos lá, continuando. Ih, rapaz. Acho que é o jogo, hein? Acho que é o jogo mesmo. Que estranho, mano. Que estranho. Vocês estão vendo, galera? Ou é só eu, será? Está aparecendo para vocês aí alguma... Alguma diferença ainda na tela? Alguns riscos horizontais? Nossa! Não deveria ter batido ali. Terceira volta. Skyline chegou. Estou por fora, cara. Uma boa curva. Boa curva. Boa noite, Michel. Vamos lá. Vamos abrir aqui a última volta com o nitro cheio, hein? Nitro cheio. Vamos lá. Isso. Abriu. Pegamos. Chegamos. Quem que é? Olha... O Mustang está em primeiro, cara. Que louco. Ah, entendi. O jogo está dando umas lagadas aqui. Vamos lá. Última volta, galera. Mustangão na pressão aqui. Vamos nessa. Rapaz, o ronk do V8 é brabo, hein? Filha da mãe. Jogou por dentro. Amigão, estou com o nitro cheio, cara. Estou com o nitro cheio. Você não vai aguentar, não. Não vai aguentar. Vamos lá. Ah! Tentou me rodar, rapaz. Filha da mãe. Filha da mãe. Fica para trás aí, fera. Últimas curvas. Belo drift, hein? Belo drift, cara. Vamos lá. Para garantir. Para garantir. Para garantir, hein? Vamos fazer uma curva perfeita. Só que não, né? Sai fora, fera. Sai fora. Filha da mãe, cara. Esse Mustang dá trabalho, hein? Por pouco, mano. Por pouco. Na última curva ele jogou por dentro. Eu não consegui, pois o Mustang é bem mais pesado, né? Tá bom. Faturamos seis pontos. Vamos agora para, eu acho que é a última corrida, né? Normalmente, a URL são apenas duas corridas. Então, é. Dessa vez, precisamos aí chegar em primeiro colocado. E aí, Eduardo Ferraz, beleza? Vai chegando aí, galera. Cuidado com esse Mustang aí. Que o bicho é traiçoeiro, hein? Olha ele aí. Olha ele aí. Isso, Subaru. Isso, garoto. Pega o Mustang. Ixi, mas já escapou? Rapaz, esse Mustang aí tá brabo, hein? Viu? Nem graça. Olha lá. Tá nitrando. Tá nitrando. Subaru entrou na frente dele, mas adiantou nada. Entendi. Nitrar na reta. Nunca deixar na curva. Faz sentido, Rafael. Faz total sentido. Até porque, na curva, a inteligência artificial aqui do Underground 2 é bem roubada, né? É bem roubada mesmo. Mas vamos lá. Dessa vez, essa pista, ela é menor do que a outra. Então, estamos à vantagem. Uma bela curva no Drift, mas perdi muita velocidade. Deveria ter jogado a segunda marcha. Olha só quando esses caras fazem curva, cara. É impossível fazer curva assim. Vamos lá. Vamos guardar o nitro pra última volta. Opa! Cagada generalizada aqui, hein? Cagada generalizada. O jogo tá dando... Tá estranho, cara. Essa tela tá muito estranha. Olha aí, ó. Tá piscando a tela, cara. Que louco. Bom, enfim. Nada que atrapalhe muito a... Olha, me fechou. Me fechou, filha da mãe. Vai rodar também. Vamos lá, terceira volta. Ainda não consegui pegar o Mustang. Ele tá correndo muito bem. Vamos lá. Vamos lá, Michel. O jogo tá meio bugado, cara. Olha só. Ah, sabia. Sabia que ele ia tentar me rodar. Isso! Pegamos ele. Pegamos, pegamos bonito, hein? Ah, sai daí o Skyline. Pensei que era o Mustang, mas é o Skyline, cara. Que bosta. E o Skyline e o Mustang na frente. Aí complica, né? Nossa! Passei por fora. Vamos lá. Última volta agora. Vamos na cola desse Mustang. Ou a gente passa ou a gente perde, cara. É um dos dois. Filha da mãe. Quase me rodou o Skyline. Chega aí, Mustangão. Chega aí. Ele tá nitrando. Ele tá nitrando, cara. Ele é muito esperto. Ah, não. É agora. Tudo ou nada, hein? Tem que pegar ele. Se eu não pegar ele, eu perco. Ele tá nitrando, cara. Vai! Vai! Pega! Pega ou não pego? Pega ou não pego, fera? E aí? Toma, Mustang! Me vinguei, cara. Essa chegada foi linda, rapaz. E aí? Hã? Ah, não. Não. Pera aí. Empatou, mas... Ah, não. Pera aí. Pera aí. Calma aí. Uh! Vencemos! Teve double victory. Empatou, mas nós vencemos. Levamos pra casa. Agora vamos para a segunda URL. Nesse episódio. Vamos lá. Vocês curtiram, né? Vocês curtiram o Drift com o Suproso, né? Da hora. Vamos lá. Chegando na segunda URL. E... Partiu! Valendo 5 mil. Eclipse, Lancer, 206, 240 e RX-8. Nossa! Uma URL com 3 voltas apenas. 3 voltinhas apenas. É bem curta. Ah, não. É um Focus, cara. Eu pensei que era um 206, mas é um Focus. Ih, rapaz. Olha os caras se rodando. Olha os caras se rodando, rapaz. Segura! Vamos nós. Quem será que vai dar trabalho nessa corrida agora, hein? Quem será que vai dar trabalho nessa corrida, cara? Ah! Não era pra ter batido ali, hein? Tá vindo aí o Lancer. Bem notado. Fecha ele. Jogou por dentro. Jogou por dentro. É! Acabou se atrapalhando. Vamos lá. Pegar esses caras aí da frente. Vamos. Estamos chegando. 240. 240 branco com neon verde. Linda curva! Ah, não. É um Eclipse, cara. O 240 é prata. Linda curva! Vamos lá. Ah, eu entendi. Eu entendi. O jogo começa a bugar quando começa a chover. Entendi. Vocês viram? Começou a chover, o jogo bugou. Mas não é nada não. Nada que atrapalhe muito. Porque depois eu vejo como eu resolvo isso. Mitro cheio! Vamos lá! Nossa! Agora foi, hein? Agora foi bonito, hein? Rapaz! Ó! Nossa! Vamos lá! Pra cima da última volta agora. Boa curva! Boa curva! Ó os caras tudo batendo, hein? Os caras tudo batendo. Sai, Denis! Sai de Drift! Mano, é muito gostoso fazer as curvas com o Supra, cara. Drift tão top! Filha da mãe! Nossa! Sai! 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 Falou, 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 falou! Falou, fera? Até mais, hein? Até mais ver! Nossa! Esse foi bonito, hein? Oh! Sumimos! O Lancer tentou ultrapassar a gente. Então, ele rodou ele. Olha essa curva, cara! Olha essa curva! Olha! Ó, é um campeonatinho! Oito pontos! Beleza! Vamos para a próxima corrida! Cara, linda vitória, hein? Linda vitória! E vai! Rapaz, essa pista é complicada, hein? Ah, vai dar cagada aqui! Vai dar cagada! É, falei que ia dar cagada! Deu cagada comigo mesmo! Ei, lasqueira! Vamos lá! Opa! Alguém rodou aí na frente! Quem que rodou? Parece o Lancer! Ih, cara! Ih, rapaz! Essas curvas aqui, hein? Nessas curvas aqui, eu apanho muito com o Supra, cara! O Supra não é bom para fazer curvas sequenciais. Olha o outro aí! Olha o outro! Rodar o Eclipse também! Quem está vindo? Quem está vindo aí? Quem está vindo aí? Não sei não! Vamos lá! Nossa! Entrei muito forte, cara! Entrei muito forte! Opa! Alguém rodou lá na frente! Alguém rodou aí! Nossa! Os caras estão com sangue no zóio aqui, mano! Está muito top, cara! Olha aí! Eu estava em último colocado! Agora eu estou em terceiro! Tudo porque os adversários que estavam na minha frente rodaram, cara! Eu ganhei três posições só na cagada mesmo! Vamos lá! Olha lá! Começa a chover! Buga o game! E aí? Opa! De novo! De novo! Os caras estão se rodando, mano! Vê se pode! Vamos lá! Vamos completar a primeira volta! Eita, vamos lá Opa, o eclipse se deu mal Vamos nessa Tamo em segundo Quem tá em primeiro é o Focus? É isso? É o Focus que tá em primeiro, cara? Cara, essas curvas aqui é mal, hein Essas curvas aqui, rapaz Nós sofremos com o Supra, hein Olha como ele roda, cara Você não vai distanciar não, cara Você não vai distanciar não O Focus tá lá na frente, mas deixa ele lá Deixa o Focus lá na frente Depois eu pego ele Depois eu pego ele E vem, e vem Filha da mãe Filha da mãe, me atrapalhou Tô por dentro, cara, tô por dentro Tô por dentro, fera Vamos lá, pegar o Focus agora, hein Vem, Focão Vem, Focão Ô Igor, o GT4 vai ser só amanhã, eu acho, viu Tá Eu sabia que é o... Que? Rodei dois de uma vez Rodei dois de uma... Vamos lá Última volta Pra cima do Focus Chegou a parte ruim aqui, viu Essa parte é ruim demais, cara Supra não é bom pra fazer essas curvas, mano Quem for me passar, eu rodo Quem for me passar, eu rodo, fera Para os amigos que me perguntam sobre o Gran Turismo 4 Galera, o canal Guilherme Gamer faz série de vários jogos, tá? Gran Turismo 4 Gran Turismo 2 Underground 2 Vigilante 8 Então tem toda uma programação, beleza? É um por dia Vamos lá Tentar pegar o Fox O Fox tá muito longe, cara O Fox tá muito longe Se eu pegar ele, vai ser sorte Ele tá muito longe Vou tentar bater nele Filha da mãe Quase, cara Quase Quase que eu pego ele Roubado Vai passar não Vai passar não, cara A segunda posição, eu garanto Segundinho, eu garanto Aê Estamos em primeiro, hein Com 14 pontos Focus em segundo Com 12 E olha Tem uma outra corrida ainda Essa com certeza Será a última corrida, hein Vamos lá A disputa está entre Eu e o Fox É nós e o Fox Cadê ele? Nós devemos nos preocupar Apenas com o Fox O resto é fichinha Olha o focão aí Nossa Cheguei fazendo cagada Já Tentei fechar o Fox Mas acabei me atrapalhando Mas o nosso arco Rival aqui é o Fox Galera Vamos prestar atenção nele É ele que interessa É ele que a gente quer Terminando a corrida Na frente dele É o que importa Carro que roda Pensa num carro que roda É o Supra Eu não gostei nada disso As últimas curvas A chegada aqui É mão Que isso, velho Olha o Fox Olha o Fox Pega o Fox Pega o Fox O importante é o Fox Vamos atrás dele Que cagada foi essa Que aconteceu ali, cara Que cagada foi essa Vamos rolar o Fox Roda o Fox Roda o Fox Vamos na cola dele Focão Vou rodar você Chegamos nas curvas Chegamos nas curvas Sai pra lá, pera Sai pra lá Que por dentro Ah, rodão Rodamos o Fox Olha lá Tá em último, cara Ele ficou enroscado na curva Isso é ótimo pra gente, hein Agora o Fox Sai em último Última volta Era tudo que eu queria, hein Olha só Olha essa cagada Olha essa cagada E o Fox Tá vindo aí Sai daí, rapaz Era só que me faltava Eu perdi por causa Desses caras aí Rápido demais Filha da mãe Filha da mãe, cara Filha da mãe Nossa Olha essa cagada Meu amigo Os caras não param Loco de pedra É Chegamos em terceiro Mas mesmo assim Eu acho que conseguimos Vencer o campeonato Uh Ainda bem, hein Fechamos com 18 pontos Em segundo Foi o Eclipse Com 16 Aí Ganhamos o campeonato E faturamos 300 pontos De reputação Aí foi pra fechar Com chave de ouro, hein Galera Aí foi legal E abrimos um carro Bom Meus amigos Como vocês podem ver As URLs aqui Do aeroporto Já foram finalizadas Agora só faltam Duas URLs Que estão lá no centro Então No próximo episódio De Underground 2 Aqui do canal Ginergamer Correremos nestas duas URLs E assim Fecharemos A etapa Número 4 Beleza? Então tá bom Meus amigos Este episódio Este episódio Vai ficando por aqui Beleza? Muito obrigado a todos Que assistiram Nos veremos No próximo episódio Tchau